e fala galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal estamos aqui finalizando a minha Live e aí meu amigo Daniel Junqueira me passou aqui uma cal muito importante pessoal já temos atualização a respeito dos novos servidores da S3 então vamos falar aqui vamos dar uma olhada aqui para você que tem acesso tá tá jogando tá você vai clicar aqui na nesse no mais vinho vai vir aqui nesse nesse bloquinho de notas aqui como se fosse um anúncio e aqui tem a prévia da nova época E3 vamos dar uma lida no que temos de informação aqui informação muito relevante importante para a gente poder estar atento em relação às novidades beleza então vamos lá previsão de abertura dos servidores na nova época E3 saudações viajantes estamos gratos por teu apoio constante e a Dragonair site God e temos o prazer de anunciar que há muita há muito a muita guardada época três né está para chegar a segunda a terceira temporada né na nova época planejamos fundir os servidores e transferir os dados dos jogadores né dia 22 de março de 2024 a atribuição de servidores será baseado na atividade de robustez dos jogadores de cada servidor da seguinte forma os viajantes do mesmo grupo serão transferidos para o novo servidor para embarcar na nova jornada é beleza beleza então os viajantes dos servidores em crescente um em crescente quatro serão transferidos para o novo servidor ruína sem fé um os viajantes dos servidores em crescente dois em crescente três serão transferidos para o novo servidor ruína sem fé dois tá os viajantes dos servidores em crescente 6 e em crescente 7 serão transferidos para o novo servidor Ruína Sem Fé 3 e os viajantes do servidores em crescente 5, pessoal, e o nosso, o Madeira Flutuante 3 serão transferidos para o novo servidor Ruína Sem Fé 4, tá? Nós somos o Madeira Flutuante 3, tá, pessoal? É o meu servidor atual, tá? Os viajantes servidores em crescente 8 e em crescente 9 e em crescente 10 serão transferidos para o novo servidor Ruína Sem Fé 5. Os viajantes servidores Madeira Flutuante 1, Madeira Flutuante 2 e Madeira Flutuante 4 serão transferidos para o novo servidor Ruína Sem Fé 7 e a hora do encerramento da Nó de época será dia 22 de março de 2024 a 1h de 1h até 17 UTC, tá? Notas para permitir que os viajantes experimente mais rapidamente o conteúdo da nova temporada, após a conclusão da exploração do outro mundo, a fusão dos servidores e a abertura da nova temporada em determinados servidores, podem ocorrer antes da contagem regressiva exibida na trilha da Clopsidra. Essa notificação prevalecerá. Antes da fusão dos servidores, se o progresso da conclusão de exploração do outro mundo e servidores estiver abaixo do esperado, poderá haver ajustes temporários na alocação final dos servidores para garantir que as recompensas do posto de danos sejam devidamente resolvidas e obtidas pelo menos um dia antes da fusão dos servidores. Por favor, fique atento para mais informações. Após a fusão dos servidores e a abertura da nova temporada, todas as recompensas não reclamadas e progressos de eventos não resolvidos serão perdidos. nenhuma recompensa será remitida. Por favor, verifique os períodos e eventos. Revidique as recompensas disponíveis a tempo. Então, é importante você correr atrás daquilo que tem para fazer ainda. Eu também estou correndo atrás. Jesus amado, estou atrapalhado. E-mails não lidos, recompensas anexadas, assim como excessos de vigor da última temporada, serão automaticamente limpos após o início da temporada. Então, se você tem alguma recompensa, se você tem algum e-mail que você não reclamou, reclame. Hora da abertura da nova época do servidor. Assim que o encerramento da época estiver concluído, a nova época e novos servidores serão abertos. Breve apresentação do conteúdo da nova época. Então, temos uma breve apresentação aqui. Uma nova região, o Mar dos Mortos, né? A gente já tinha falado isso. Os novos heróis, a gente já mostrou. Serão incluídos 30 novos heróis, entre os quais 16 novos lendários, 11 épocos. Serão adicionados 3 escolas de aflição de dano. Serão corrosão, aura e sombra. Aqui fala sobre corrosão, aqui fala sobre aura, aqui fala sobre sombra, tá? Então, a corrosão. Heróis desse tipo são especializados em fingir o efeito de corrosão na barra de HP do seu inimigo. A parte afetada do HP não será deduzida imediatamente, mas ao longo do tempo. É como se fosse aquele veneno que fica comendo você. Ou, na realidade, ele é mais parecido com a incineração, tá? Que vai comendo aos pouquinhos. Além disso, consegue causar danos adicionais ao alvo com base no seu grau de corrosão. Então, quanto maior a corrosão, maior o grau de dano, tá? Herói e aura. Heróis desse tipo são especializados em utilizar a energia da aura em batalhas. Ganham a energia da aura após dançar habilidades e entram em estado de chama. Quando acumulada energia de aura suficiente, não ganham a energia de aura nesse estado de chama, mas consomem na utilizar habilidades para aumentar sua capacidade e estado de chama termina quando a energia de aura se esgota, tá? Então, quando eles juntam a quantidade de aura necessária, que são 100, eles entram em chama, não ganham mais aura e eles vão consumindo até acabar toda a energia de aura e aí eles voltam a acumular novamente, tá? Mas isso aqui causa um dano legal. Agora, a sombra foi o mais roubado que eu vi, tá? Os heróis desse tipo consomem a energia das sombras em vez de energia derradeira. Então, eles não têm energia derradeira, tá? Quando lançam suas habilidades derradeiras, a energia de sombra não aumenta com o tempo, mas através de ataques básicos ou habilidades. Alguns heróis das sombras podem repor a energia das sombras dos seus aliados, que é o caso, por exemplo, daquela espada, né? Espalta. A espalta acho que faz isso aqui, ela é muito forte. Equipamento mítico, será adicionada uma classe de equipamento mítico disponível apenas para itens de manopla e couraça, tá? Então, é só peitoral e luva, tá, pessoal? Cada item tem um equipamento mítico, possui um efeito especial de uma peça com um limite superior de refinamento igual a 20. Então, não adianta você colocar duas peças míticas, só vai valer uma, tá? É o que está escrito aqui, ó. Possui efeito especial de uma peça. Ah, não. Não, 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 não. Está falando que só tem uma peça, mas eu não sei se funciona só uma. Eu não testei isso aqui ainda, tá? Mas, sei lá, beleza. Aí, os novos conjuntos são rugidos de batalha aérea, conjunto de equipamento lendário, por porcentagem de dano crítico e utilizador que tem dano crítico e ganha ataque extra. Linhagem pura com ataque lendário, utilizador ganha aumento de dano derivado. Chamamento de Repsodista, equipamento lendário com ataque básico e que ignora uma determinada proporção de defesa. Tenacidade da Tundra, conjunto de equipamento lendário e seus danos sofridos e os utilizadores não forem golpes críticos, o dano será reduzido numa determinada proporção, isso é legal. Inspiração de Marionetista, que o equipamento lendário aumenta a defesa dos aliados mais próximos com base na defesa do utilizador e cura-os e seu HP está abaixo da determinada proporção. Novos artefatos, a gente tem novos artefatos aqui, três novos artefatos exclusivos, novos artefatos lendários e dois artefatos épicos. A gente já falou, inclusive, num vídeo aqui no canal, mas eu vou trazer novos vídeos, tá? Novos chefes, a Rainha Corrupta, Silvestra, uma chefe do meandros... Ah, uma chefe nos meandros feéricos. A sua habilidade passiva marca o herói com o HP mais baixo, medido no valor absoluto, fazendo perder HP a cada segundo. Também é perito infligir penalidades com as suas habilidades. Absolon ancestral, um chefe de exploração de outro mundo, um povo colossal, mutante que se infundiu com os membros decepados da divindade antiga. Cara, não sei se é o mesmo, se já tinha isso aqui, né? Novos eventos, invocação de Forfaring, Forfaring, o conjunto de vocações exclusivos para o encerramento da época, dividido em três categorias com base na classificação e encerramento dos viajantes, só pode ser utilizado para descobrir as vocações de época e de nível correspondente. As vocações necessárias para ativar e garantir relativamente mais baixas nesse evento, enquanto a probabilidade do objetivo de nota é 3. Invocações de destaque de Odisseia, um grupo exclusivo de invocações de novos heróis, limitados a primeiras dez dias da E3. Apenas heróis recentemente incluídos na E3 serão disponíveis no evento. Guarda-chuvas de emojis, a nova funcionalidade de emojis estará disponível em breve. Conclui demandas específicas para obter autocolantes emojis fornecidos, como Giaconza, período de 22 de março até 21 de abril. Celebração de ovos de Páscoa. Ó, a Páscoa está chegando, pessoal. Vai chegar o evento de ovos de Páscoa. Conclui demandas específicas para resolver vários ovos de Páscoa recebestes no período de 28 de março até 10 de abril. Legal, final do mês vai ter evento de Páscoa. Outros, rotação de afinidade elemental. Isso a gente já sabia, né? Então trocou. Será adicionada uma nova população habitante nas terras altas. Resgata a lenda da neva. Utilizado núcleos de areia puro e loja de época para recriares a imagem de T3 do teu personagem jogador. Adicionado nova funcionalidade de emoji. Serão adicionadas a batalhas de molduras. Serão adicionadas novas demandas de desafio inicial emblemas de campeão e trilha clopecido. Será adicionado as demandas de modo teste diário. Otimizado o modo duelo em tempo real. Será adicionada a opção recuar. Otimizado o texto de jogo nos 13 idiomas. Otimizado a interação de interface utilizador da apresentação. outros ajustes otimizados para maior acessibilidade. Então está aqui tudo o que a gente tem de novidade para a terceira temporada. Pessoal, espero que esse vídeo possa te ajudar. Então a gente resumiu aqui o que está de informação nova em relação à fusão de novos servidores e tudo o que tem de novidade. Então fique atento. Beleza? Então é isso, pessoal. A galera que está me assistindo nesse vídeo, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal. A galera da live ainda continua. E é isso. Muito, muito obrigado. Fica com Deus. até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.